Se você quiser, eu danço com você No pó da estrada, pó poeira Ventania se você soltar No pé na estrada, pó poeira Eu danço com você O que você deseja Se você deixar o sol bater no céu Seus cabelos verdes, som sereno Ouro e prata, sai e vem comigo Sou semente madrugada Eu vivo em qualquer parte de seu coração Se você deixar o coração bater sem medo Se você deixar o coração bater Se você deixar o coração bater Se você deixar o coração bater sem medo Eu vou tirar o coração bater Se você deixar o coração bater Eu vou tirar o coração bater Se você deixar o coração bater Legenda Adriana Zanotto